Fernando desmente Maiara sobre traição, ela está fora de si. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos famosos. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. Em entrevista, Sertanejo diz que foi o primeiro a levar a cantora a um psicólogo e que Maiara caiu em pilha de hater. O cantor Fernando Zor abriu o coração. Abatido diante de mais uma crise pública no relacionamento com Maiara, o Sertanejo negou veementemente que tenha traído a cantora. Cara, sempre só ajudei a Maiara. O primeiro psicólogo quem arrumou para ela fui eu. E ela cai em pilha demais. Cai em pilha de hater. Fernando explica o que aconteceu. Não aconteceu nada. Eu apenas não nego foto nem para o meu inimigo. Só que eu estava em um lugar em que de repente chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada. Era um bar que tinha música ao vivo. Nós fizemos um show na cidade. E esse show terminou cedo. Como a gente perdeu o voo em Curitiba, o embarque foi remarcado para as 5 horas da manhã. Com isso, fui a um barzinho, inclusive com casais de amigos e o local foi enchendo. As pessoas pediam para tirar foto. E eu, assim como normalmente faço, estava conversando com todo mundo, como sempre. Sempre, sempre fiz isso. Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater. Ela me bloqueou de tudo. Ela me bloqueou. Eu falei com a Maraísa. E a Maraísa não me respondeu. Eu falei. Cunhada, o que está acontecendo? Isso não é legal. Mas ela não responde. Ela está naquele momento. Dela, fora de si. E não adianta. Eu não quero ficar falando, retrucando. Porque é muita coisa, sabe? É duro. Porque não aconteceu nada. Nada. No mesmo dia, Maiara postou em seu Instagram algumas fotos com os dizeres. Parabéns para quem ganhou um par de chifres no Natal. Logo em seguida, sua assessoria informou que de fato ela havia colocado um ponto final na relação. Fernando afirma que até agora não conseguiu conversar com Maiara. Mas garante que não aconteceu nada entre ele e uma garota que foi apontada como pivô da separação. E você? Acha que Fernando traiu mesmo? Ou Maiara está exagerando? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.